Quando o Sol chega no signo de Virgem, nós percebemos que o ano já está quase no fim. E nós precisamos nos organizar se nós quisermos colocar em prática aquelas propostas que nós fizemos no início do ano. Virgem é um signo de organização, é um signo de trabalho, é um signo de método e análise. Então, neste período, o Sol em Virgem nos traz esta possibilidade, essa oportunidade de nós nos planejarmos melhor, nós analisarmos o que está faltando para que nós possamos concretizar aqueles projetos que nós colocamos em nossos planos, em nossas metas para o ano de 2020. Virgem também é um signo de saúde. Então, neste momento, nós começamos a nos questionar por que a nossa dieta não foi implementada até agora? Por que nós não paramos de fazer exercícios ao longo do inverno? Por que nós não reiniciamos esses projetos? Então, Virgem traz essa possibilidade de que nós voltemos a nos reorganizar. ou pelo menos aquilo que não está tão alinhado, tão harmônico, tão equilibrado, que isso possa efetivamente voltar a um patamar saudável, um patamar organizado, um patamar que nos faça sentir que nós estamos evoluindo e crescendo. Aproveite essa energia de Virgem, aproveite esse momento e reorganize a sua vida. Eu sou Alex Sprins e estou falando para a TV Aquarius. Até mais! Tchau, tchau!